Esta é a leitura da tradução de Overlord feita e revisada de fã para fã. Se quiserem e puderem contribuir com o autor, comprem o livro ou e-book, disponíveis em japonês, inglês e português. Links de crédito da tradução e livrarias online com a obra, na descrição. O Governante da Morte. Parte 2. Enquanto caminhava pelas planícies veladas pela noite, Ainz levantou a cabeça. O que o recebeu foi a bela vista das estrelas no céu. Ainz suspirou pela paisagem pela segunda vez, e então voltou para o vilarejo. Ele tinha exagerado um pouco. Enquanto Albedo estivesse ao seu lado, ele não poderia se dar ao luxo de parecer inútil aos olhos dela. Como seu mestre, ele precisava agir de maneira apropriada diante de seus subordinados. Embora ele pudesse ter ido longe demais, ainda se encaixava no papel que estava desempenhando. Ele não sabia se tinha passado ou falhado, mas estaria tudo bem enquanto Albedo não estivesse desapontada. Ainz não podia ver a expressão de Albedo, por causa do elmo fechado, mas se pudesse seria de... Incrível, Ainz Sama foi tão legal, Kufufu fútil. Como ele não sabia o que ela estava pensando, ele repassou os procedimentos do dia mais uma vez. Ainda assim, Ainz Sama, por que o Senhor salvou aquele homem, Gazef? O por que eu o salvei? Ainz não conseguia articular seus sentimentos naquele momento, então ele tentou aproximá-los para ela. Esse foi um problema que causamos, então não devemos tentar resolvê-lo nós mesmos? Então por que o Senhor deu a ele aquele item? Eu estava planejando as bases para os planos futuros. Presenteá-lo era algo benéfico para mim. Ainz havia dado a Gazef um item em SES de Iggdrasil, mas ele tinha muitos deles. Embora ele não pudesse reabastecer seu estoque, se desprender de um não era uma grande perda. Além disso, Ainz estava feliz por ter menos desses itens. Isso porque esses eram prêmios de consolação das gachapons de 500 ienes, o que lembrou Ainz de quão perdulário ele tinha sido com seus gastos e seu estilo de vida desregrado naquela época. Além disso, enquanto ele gastara incontáveis 500 ienes até finalmente conseguir o item ultra raro que era o prêmio principal, sua antiga camarada Yamaico o havia conseguido na primeira tentativa. O impacto desse incidente lançou uma sombra indelével no coração de Ainz. Ele queria jogar fora aqueles prêmios de consolação, mas quando pensou quantas vezes gastou 500 ienes, ele não suportou a ideia de descartá-los. Bem, não importa quem termine com esse item, ou se acaba sendo usado ou não. Para mim, não é uma perda. Não teria sido melhor deixar que eu cuidasse dessas coisas? Não havia necessidade de incomodá-lo, Ainz Sama, ainda mais para ajudar pessoalmente essas formas de vida inferiores. Cercá-los não foi uma tarefa difícil e é por isso que afirmo que não precisava pessoalmente entrar em campo, Ainz Sama. Entendo seu ponto de vista. Sem um dispositivo para medir os níveis de energia, isso era tudo o que Ainz poderia dizer em resposta. Em Yggdrasil, pode-se determinar a força de um inimigo pela cor de seus nomes. Além disso, só se pode confiar em informações de seus amigos e sites com tutoriais passo a passo. Ainz não pôde deixar de sentir-se nostálgico. Se eu tivesse aprendido algumas magias do tipo adivinhação. Ainz pensou, com uma ponta de arrependimento. Claro, ele não sabia se essas magias poderiam ser usadas aqui. No entanto, se ele pudesse, então ele não teria que estar tão nervoso quanto estava agora há pouco. Ainda assim, não adiantava se preocupar com o que ele não tinha. Ainz decidiu pensar em outra coisa. Eu conheço sua força, Albedo, e confio em você. No entanto, gostaria que você descartasse esse pensamento superficial e lembrasse que um inimigo que é mais forte do que eu pode aparecer a qualquer momento. Isto é especialmente verdade, uma vez que não entendemos bem este mundo, então eu esperava que o Gazef pudesse fazer esse trabalho em nosso lugar. Entendi, então usou como um peão para sentir a força do inimigo. É muito apropriado usar formas de vida inferiores como seres humanos dessa maneira. Embora o elmo fechado não revelasse nenhuma de suas emoções, sua alegria recém florescida era óbvia em sua voz. Ainz já havia sido um humano, mas agora ele era um deade. Ele sentiu que Albedo odiava muito os humanos. No entanto, isso não o perturbou nem o deixou deprimido. Em vez disso, ele sentiu que tais pensamentos eram bastante adequados para uma inumana guardiã da grande tumba de Nazarick. De fato. Entretanto, isto não é tudo. Desde que o salvamos à beira da morte, ele será ainda mais grato a nós. Além disso, como o inimigo era uma unidade de forças especiais, os líderes do país não investigarão o assunto de forma muito aberta. Foi por isso que entrei em cena. Ah, como esperado de Ainz Sama, então foi por isso que levou o comandante e os outros vivos. Maravilhosamente feito. Ainz não pôde deixar de se sentir orgulhoso quando ouviu o elogio de Albedo. Afinal, ele conseguiu montar um plano sensato e coerente em um curto período de tempo. Talvez esse fosse seu talento de liderança no trabalho. Só então, a voz alegre de Albedo entrou no ouvido de Ainz. Ainda assim, era necessário receber as espadas dos anjos com seu precioso corpo, Ainz Sama. Foi assim que deu a entender? Quando chegamos ao vilarejo carne pela primeira vez, usamos os cavaleiros na periferia para verificar se minha height air physical nullification ainda estava funcionando normalmente. Me recordo, foi isso mesmo. Eu verifiquei com meus próprios olhos também. Mesmo assim, eu não queria que meus olhos impotentes observassem as espadas daqueles anjos desprezíveis perfurando seu corpo, Ainz Sama. Entendo. Mesmo que seja meu escudo, não levei em consideração seus sentimentos. Você tem meu. E mesmo se eu soubesse que sairia ileso, qual mulher gostaria de ver o homem que ama sendo perfurado por espadas? Ah, sim. Ainz não sabia como responder, então deixou o assunto morrer enquanto continuava sua caminhada até o vilarejo. Albedo não parecia querer pressionar o assunto e seguiu em silêncio. Quando chegaram ao vilarejo, os aldeões, liderados pelo Theatknig, saíram para encontrá-los. Eles elogiaram e agradeceram a eles, e Ainz viu Gazef entre os aldeões. Oh, capitão guerreiro dono, estou feliz que esteja bem. Eu deveria ter ido para o seu lado mais cedo, mas o item que lhe dei levou algum tempo para funcionar, e foi por isso que eu quase não cheguei a tempo. Me desculpe. O que está dizendo? Sou eu quem deveria agradecer-lhe, gol no dono. Afinal, o senhor me salvou, falando nisso, para onde os inimigos foram? Como Gazef havia mudado seu tom de voz um pouco, Ainz decidiu examiná-lo. Gazef havia tirado a armadura e não carregava armas consigo. Ele estava todo machucado e metade do rosto estava inchado, como uma bola disforme de aparência estranha. No entanto, uma chama ardia dentro de seus olhos. Ainz se virou, como se tivesse visto algo brilhante. Seus olhos foram reflexivamente para o anel que Gazef usava no dedo anelar esquerdo. Então ele é casado. Provavelmente é bom que sua esposa não precise derramar lágrimas por ele. Enquanto pensava sobre isso, Ainz decidiu inserir o tema cuidadosamente. Oh, eu os afugentei. Eu não consegui cuidar de todos eles, como havia imaginado. Isso era uma mentira, claro. Todos haviam sido enviados à grande tumba de Nazarick. Gazef estreitou os olhos um pouco, mas nenhum deles falou. O ar entre eles ficou tenso. No final, Gazef quebrou o silêncio. Realmente incrível. Eu não sei como posso te pagar por sua ajuda, Gondono. Por favor, me procure quando o senhor vier para a capital real. Eu vou recebê-lo de braços abertos. Já que é assim, então, vou ter que te importunar quando chegar a hora. Gondono, eu não sei quais planos tem, mas estaria disposto a viajar conosco? Meus homens e eu pretendemos recuperar um pouco antes de partir. É mesmo? Bem, eu estava planejando seguir em frente, embora ainda não tenha decidido o meu destino. Ainda assim, já está tão tarde, viajar agora seria. Gazef se interrompeu antes de terminar. Perdão, não pensei antes de falar. Não há necessidade de me preocupar com um ser poderoso como o senhor, Gondono. Então, por favor, procure-me quando for a capital real. Minhas portas estarão sempre abertas para o senhor. Além disso, sou profundamente grato pelo presente e por ter protegido o vilarejo daqueles cavaleiros. Ainz assentiu e decidiu que tinha feito tudo o que precisava ser feito no vilarejo. Havia mais coisas para fazer aqui do que esperava, e ele passara mais tempo aqui do que planejara. Vamos para casa, Albedo.